Pessoal, essa ponte balança quando passa caminhão grande. Olha para você ver. Bacana. Alex Fiorelli sobrevendo no mundo. Pessoal, olha que bacana a visão aqui do Rio Paraíba. Eu moro aqui perto, aqui é Guaracimgotá. Ali para cima é Fregalvão, que está aqui perto e isso aqui dificilmente não vão ver, olha como é largo o Rio Paraíba. Em Guaracimgotá, o Rio Paraíba passa no centro da cidade. Em Aparecida já fica mais afastado, tem que ir lá embaixo para poder andar na balsa para você ver. E aqui, esse aqui é meu dia a dia, todo dia, toda hora eu passo aqui. Tem outras pontes que eu vou estar mostrando no canal. E eu vim aqui hoje para agradecer aí, bateu os 200. Eu ia fazer esse vídeo, só que daí choveu bastante e tal. E eu acabei não fazendo, como se fosse outras coisas também, né? Pessoas próximas aí, acabou contraindo o coronavírus e tal. Então a gente acabou esperando um pouco para fazer um vídeo de agradecimento aí, tá bom? Então, olha para fazer uma imagem, é bem largo aqui. E também, só que agora ainda está batendo os 300, estamos em 280. Aí eu vou fazer aquele vídeo lá que eu falei, dando as informações, tudo bem? Então, olha para fazer um vídeo lá que eu vou 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 fazer um vídeo lá que eu vou